Bom gente, sou eu Moisés, gravando mais um vídeo aqui para o meu canal Magáve USA e eu já estou aí alguns dias, até mais de um mês sem gravar nenhum vídeo. Eu queria hoje falar ainda sobre, nesse vídeo, eu quero fazer esse vídeo para fazer mais uma demonstração para vocês terem conhecimento das coisas boas que vocês podem utilizar e que podem proteger vocês em meio a essa pandemia que está acontecendo, baseado nos usos que eu faço anteriormente, desde o Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês aí, mais um preparativo aí que vai poder ajudar vocês aí nessa pandemia, ok? Pode soltar a vinheta. Bom gente, o que acontece? No Brasil, a gente vê que está tendo, os comerciantes, muitos abusam do que está acontecendo, as coisas que vem acontecendo nessa pandemia, covid-19, está assustando a população mundial e assim, muitos médicos receitam o uso de álcool em gel para que as pessoas possam fazer a higienização das mãos, para usar o álcool em gel. E eu vou, é o que já falei em um vídeo anterior, e vou falar novamente aqui de um produto que é muito superior ao álcool em gel. Primeiro, o álcool, ele é volátil, ele se dissipa com muita facilidade, né? Então, por exemplo, o efeito do álcool, ele é muito rápido. Ele pode matar, por exemplo, um vírus ou bactéria ali instantaneamente, mas se você estiver em contato, digamos assim, 5 minutos após estiver em contato com algo que seja contaminado, você vai se contaminar novamente. Diferente do que eu vou apresentar para você. O que eu vou apresentar para você, né? Isso não é novidade, tá? Eu estou fazendo isso para ajudar, vocês podem conferir, existem outros vídeos na internet que falam sobre isso, né? De médicos narrando sobre esse produto, né? E eu já faço uso desse produto desde o Brasil para desinfecção da minha piscina, né? E faço uso para várias coisas e é uma coisa que dá certo. Eu vou apresentar para vocês novamente, olha só. Aqui, peróxido de hidrogênio. Para vocês que estão no Brasil, né? Aqui está em inglês, né? Então, esse produto aqui, aqui a gente tem aqui, olha, aqui nos Estados Unidos aqui, a gente compra isso aqui baratinho, isso aqui tem um litro. Isso. Não, ditamente 946 ml, olha. Deixa eu tentar mostrar aqui. 946 ml, né? Está bem aqui assim. Então, isso aqui custa, sei lá, acho que menos de um dólar, né? Você vê vendendo, eu soube de notícia, os comerciantes chegou a vender álcool, me parece, segundo informações, por 70 reais no vidro de álcool gel. É um absurdo. Então, isso aqui, olha, o que você vai fazer? Olha, esse peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, ela tem que ser volume 10, ok? Volume 10, e diluição 3%, tem que ser 97% de água, né? E 3% de peróxido de hidrogênio. Então, essa água oxigenada aqui, ela é 97% água e 3% peróxido de hidrogênio. Então, o que você vai fazer? Com essa, com esse peróxido de hidrogênio, para você fazer a higienização das suas mãos, você pode utilizar, olha, colocar ele direto na mão, tá? Eu estou aqui, gente, a pinta, ó, você vai, braços, ok? Aí, ó, a minha mão está molhada, o vídeo não mostra, você pode passar no rosto, ok? Você pode fazer isso aqui, olha só. Olha só o que você pode fazer, com peróxido de hidrogênio, tá? Eu só não vou fazer a demonstração de colocando peróxido de hidrogênio no nariz, porque ele arde muito, então, fica desconfortável você, eu colocar isso aqui, que vai acabar me interrompendo o meu vídeo. Olha só, peróxido de hidrogênio. Você não pode engolir, tá? Você não pode engolir. Mas você pode fazer isso aqui, olha só. Eu estou aqui na pia do meu banheiro, tá? E aí, olha, é, olha só o que eu vou fazer aí. Isso aqui é peróxido do pulo, tá? Vou provar para vocês, ó. Ó. Um. 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 Fazer a higienização bucal, tá? Você pode fazer gargarejo, desde que você não engula, tá? Porque se você engolir, vai fazer mal o seu estômago. Ó. Não sei se vai ter, ele está espumando na minha boca. Um. Então, o que acontece? É, esse, esse peróxido de hidrogênio, ele vai estar fazendo uma higienização bucal, matando as bactérias da sua boca, ele vai ser bom, para combater, é, clareamento de dente, se você fizer o uso constante, tá? Sempre lembrando que você não pode engolir. É, o que mais que você pode fazer com esse peróxido de hidrogênio? Olha, eu tenho um vidrinho aqui, esse vidrinho, ele está com peróxido de hidrogênio, né? Que é a mesma água oxigenada. Isso aqui, geralmente, puro. Eu, quando eu coloco no meu nariz, eu coloco puro, mas arde muito. Mas você pode diluir ele. Botar metade de água, tá? E a metade de peróxido de hidrogênio. E você fazer três gotinhas em cada narina, né? Vai arder um pouquinho, mas ele diluído vai arder bem menos, né? E você vai fazer isso aqui duas, três vezes por semana. Vai estar limpando as suas vias nasais. Qualquer presença de vírus que tiver na sua cavidade nasal, isso aqui vai estar matando. Qualquer presença de vírus que tiver na sua cavidade bucal, ele vai estar matando, ok? Outra ideia pra você, olha só. Aí você pode usar um borrifador como esse, tá? Pra você colocar aqui um peróxido de hidrogênio, pra você estar higienizando o teu carro. Você entrar no teu carro que você tiver contato com outros objetos fora. Então, quando você... Você pode deixar um borrifador isso aqui no seu carro e você borrifar no volante. Onde você põe a mão, você pode borrifar, pra fazer a higienização do seu... O interior do seu carro. Você pode... Deixa eu dar mais uma cuspida aqui porque o peróxido ainda tá fazendo efeito na minha boca, tá? Bom, você pode utilizar isso aqui pra fazer limpeza do seu banheiro, tá? Pra você desinfectar o seu vaso. Você pode utilizar o peróxido de hidrogênio pra fazer a limpeza dos lavatórios, ok? Aí, tem uma outra ideia aqui que você pode fazer também, olha. Você pode, pra você fixar ele no seu... Pra você ter um... Um produto permanecer por mais tempo na sua pele. Você pode pegar aqui, olha, uma loção de pele qualquer. Aí você pega... Ela vai ficar um pouco mais... Como é que eu falo? Mais líquida, né? Você pega um creme de pele, você adiciona peróxido de hidrogênio. Eu já fiz o teste que não tem reação nenhuma química, não dá reação nenhuma, né? Eu testei antes. Você dilui metade, metade. Saculeja bastante, olha. E aí você pode botar isso aqui no carro, tá? Porque durante o dia você saiu, você... Eu boto dentro da bolsa, a mulher, principalmente, que gosta de estar carregando... É... Carregando uma bolsa. Você coloca... E, periodicamente, você pode passar nos braços. Você pode passar essa mesma loção no rosto que ela vai estar... É... É... Com o peróxido de hidrogênio que vai estar protegendo você, tá? Principalmente... Quanto... É... Quanto... Esse vírus COVID-19 que tá aí... É... É... Tá aí fazendo um alvo aço aí pelo mundo afora e tá assombrando muita gente, né? Então... É... São... É... As dicas que eu tô dando. Você pode usar também o peróxido de hidrogênio e a água oxigenada. Isso aqui, olha... É... Um pinga-gota desse aqui. Você botar três gotinhas de um lado do ouvido. Aí você deixa. Vai... É... Pra fazer a limpeza final. Também eliminando bactérias do seu ouvido. Fazendo limpeza no seu ouvido. Pra evitar a infecção e evitar várias outras coisas e outros problemas que você pode ter no seu ouvido. Então... Gente... Essa é a dica, tá? Você que tá aí... Que anda com medo. Que tá realmente assustando essa onda de vírus COVID-19. Você pode fazer o uso do peróxido de hidrogênio. Tá? Ele é muito mais barato que o álcool. Tá? Ele é muito mais eficiente que o álcool. Se vocês tiverem dúvida, pesquise outros vídeos na internet que vocês vão encontrar de médicos. Eu não sou médico, tá? Mas vocês vão encontrar médicos, né? Renomados falando sobre o peróxido de hidrogênio. A eficácia desse produto aqui que é muito barato. Você encontra em qualquer farmácia. Né? No Brasil, se eu não me engano, um vírus de 200 ml custa 12 reais. Custa 12 reais. Então, a eficácia dele é muito melhor que o álcool. Você não tem perigo de incêndio, né? Porque o álcool já tá provado que o álcool gel em outros vídeos demonstrativos você... Ele... Ele inflama e você não consegue perceber a chama do álcool em gel, né? A chama de fogo do álcool em gel. Você não consegue perceber. Então, você com o peróxido de hidrogênio olha a vantagem que você tem em relação ao álcool. Ele é mais barato, ele é mais eficiente e é mais seguro. E ele também ele tem maiores utilidades porque você... O álcool gel ou seja, o álcool líquido ele vai servir somente pra desinfecção e também é temporária instantânea ali, né? e mais nada e o peróxido de hidrogênio vai servir pra você fazer higiene bucal, né? Desinfecção é... limpeza das vias nasais limpeza do ouvido você vai poder utilizar ele junto com o creme pra você passar no teu rosto passar nas tuas mãos no braço perna então a gente está aí dada a dica espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou desse vídeo deixa lá o seu like e você que não é inscrito no meu canal corra e se inscreva porque virá mais conteúdo por aí ok? O meu muito obrigado desde já grande abraço até o próximo vídeo Tchau